Olá pessoal, felicidade, saúde e muita paz. Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você tiver assistido esse vídeo, eu sou José Valbrito e hoje eu quero estar falando para você sobre o drone, um drone que nós adquirimos há mais ou menos uma semana, uns 10 a 15 dias, melhor dizendo, nós adquirimos um drone que é o drone da Xiaomi, o FIMI A3. Eu vou estar falando um pouco acerca desse drone, espero ser bem breve, bem objetivo, mas desde já eu quero pedir a você que compartilhe o nosso canal, que você possa acessar o YouTube também, você possa compartilhar, clicando no sininho para poder receber notificações e também dando um like, dizendo se você gostou, se você não gostou, ou até mesmo também, você pode estar descrevendo lá, contando, falando a sua opinião sobre esse vídeo, certo? O drone é esse aqui, esse é o drone, certo? Um drone da Xiaomi, esse é o FIMI A3, tem outro drone já da Xiaomi, que é o FIMI X8, mas eu quero ser breve falando acerca desse drone. Um drone muito bom, com motores brushless, muito bom, muito bom mesmo, na caixa desse drone vem um par de hélices, ou vem duas hélices, uma A e a outra B, que é sentido horário e sentido anti-horário. Vem também com o rádio controle, quero pegar aqui para mostrar para você rápido, aqui está o rádio controle, eu fiz uma modificação, fiz uma modificação no rádio controle, por quê? As antenas não é essa, as antenas dele é uma antenazinha branca, da mesma cor do controle, mas ele só dá no centro da cidade, numa área urbana, em área fechada, ele dá estourando uns 300 metros a depender da localidade, depender do lugar, se tiver muita interferência de internet, de TV a cabo, de linhas telefônicas, enfim, telefonia celular, realmente, o drone vai no máximo estourando uns 250 a 300 metros. Em uma área aberta, o fabricante promete até um quilômetro, já, realmente, já teve drone, o A3, que já chegou a um quilômetro com a antena original, mas é muito difícil. Inclusive, já fiz teste com ele, com a antena original, deu, no centro da cidade, deu 250 metros, e fora, deu 690, numa área aberta, deu 696, certo? Não, melhor dizendo, 669, em uma área totalmente aberta, longe de internet, longe de qualquer outra interferência, certo? Então, eu comprei as antenas, essas antenas que são antenas do Hubsan 501S, ou até do SS, adquiri as antenas e fiz a adaptação. Não tem muita coisa, não tem bicho de sete cabeças, não precisa você fazer muita coisa, apenas você comprar a antena, abrir o TX, cortar uma pequena partezinha, aqui no rádio controle, que é onde encaixa a antena original, você cortar uma pequena partezinha e colocar essas antenas aqui, para enroscar direitinho a antena, inclusive são removíveis, muito boa, eu até gosto e gostei mais dela do que as originais. Primeiro detalhe pelo seguinte, porque o drone vai mais longe, já fiz 1600 metros com essa antena, essa aqui é a antena de distância, certo? Do alcance da, do longa distância, e essa aqui, deixa eu parafusar aqui rápido, deixa eu colocar aqui rápido, bem fácil de colocar, ó, bem fácil, pronto, já foi colocado, ok. E essa aqui é do FPV, que é da câmera, certo? Com a câmera, com a antena original, ele tinha bem poucos cortes, bem pouco, mas também por causa da distância, no máximo estourando 600 metros, estourando, o fabricante promete mil, mas não chega a mil metros, não chega. Agora sim, ele está chegando porque houve o upgrade das antenas, ou seja, eu troquei as antenas. Então, muito bom, é excelente, um drone que tem uma segurança, uma ótima estabilidade, muito, muito boa. Eu não vou falar muito assim, da questão dos detalhes, porque é um pouco complexo, até também a questão da programação dele, toda a programação que você pode fazer aqui pela tela do rádio controle, aqui pelo display, é muito fácil, é em inglês, mas dá para você entender legal e poder fazer toda a programação, certo? Então, é um ótimo drone, o controlezinho dele bem macio, bem macio mesmo, legal para você voar. É um drone, daqui a pouco eu vou estar falando sobre ele. É um drone que tem função GPS, monitorado via satélite, certo? É um drone que você filma, ele em 1080p, e tem muitas pessoas que já têm falado comigo realmente que esse drone não grava, quer dizer, ele grava em 1080p, mas a qualidade parece 2K, pela qualidade das imagens, certo? Então, você também pode usar o cartão de memória no drone, você pode colocar, você pode fazer a própria gravação, colocando o cartão de memória aqui no controle, certo? Ele tem a opção de você colocar aqui, certo? Nessa borrachinha é só você tirar, e poder colocar o cartão aqui, ou então, também no próprio drone. No drone é muito melhor, porque é diretamente do drone para o cartão de memória, a qualidade, isso aí é excelente. Eu estou ouvindo algumas pessoas dizendo que é um drone, quando as pessoas, algumas pessoas que já são veterano na linha de drone, ele diz, olha, estou com um drone aqui, FIME A3, um drone para quem está começando. Eu vou dizer para você um detalhe aqui, olha, não é um drone para quem está começando, ou sim, pode ser um drone para quem está começando, e um drone para quem também já tem experiência, certo? E um drone também para quem já tem experiência, por quê? Primeiro, pela qualidade da filmagem dele, é um drone que tem gimbal na câmera, não fica aquela tremedeira no vídeo, certo? E é um drone que ele fica parado, estabilizado, um drone que fica ali quietinho, planando no ar, um drone que tem o modo retorno automático, que é o fail safe, um drone que se perdeu o sinal, automaticamente ele vai parar no ar, vai esperar conectar, se não conectar, o drone vai retornar para o lugar de onde ele decolou. No controle você tem a opção de colocar ele para voltar para onde ele decolou, ou para o lugar onde está o TX, que é chamado rádio controle, certo? Então eu vejo as pessoas dizendo, é um dronezinho para quem está começando. Pessoal, é engano. Eu vou até achar pessoas que discordem de mim, mas é puro engano. E a maioria das pessoas que falam sobre isso, já são pessoas que, pelo fato de ter um drone da DJI, que é um drone que, sem comentário, sem discussão, mas pelo fato de ter um drone DJI, o Mavic, o Phantom, eu não vou nem falar do Spark, porque para mim Spark é um drone que, eu não vou ter ele como drone profissional, porque para mim o drone profissional é um drone que dá, no mínimo, no mínimo, 15 minutos, eu vou até botar de 15 a 20 minutos de voo. Para mim é um drone profissional. Agora um drone que dá 12 minutos, para mim, me perdoe, mas eu não tenho como um drone profissional. Para mim é mais um drone, também não vou dizer que é um brinquedo, vou dizer que é um drone semiprofissional. porque a qualidade é boa, certo? Ele tem a questão de o drone ter aquele sistema, de o drone parar para não bater em algum lugar, ele para, fica ali para não bater em algum lugar, então ele tem um sensor, tudo isso. Mas as pessoas costumam dizer, é um drone, o FIME A3, é um drone para quem está iniciando, é um dronezinho. Ele não é um dronezinho. E eu quero até incentivar você, eu não sou vendedor, não sou representante, ou melhor, vendo, mas não sou representante de da Gearbest, da AliExpress, da Wish, da Banggood, não sou representante de nenhum site chinês. Sou apenas um robista, um robista que eu gosto de curtir drones, vendo drones, mas já tive inúmeros drones, já tive vários modelos de drones, de motores escovados, que é motor bruxo, já tive motores, o Brushless, que é um drone de eletromagnético, enfim, já tive vários drones, já tive o KY601, já tive o Visuda HW, já tive o Batechar, já tive o XS812, já tive o H28, já tive o JH28, já tive o drone Alceima, já tive o drone Bugs 2, já tive o drone Bugs 2 SE, já tive o drone Bugs 2C e o Bugs 2W, já tive também o Hubs, que inclusive eu tenho o Hubs ali, mas não vamos falar sobre ele hoje, a questão mais é o FIMI. Então, é um drone excelente, eu aconselho você, quer comprar um drone para você usar durante um bom tempo e você trocar daqui a um ano, a depender da sua condição, compre o FIMI A3, ou se você quiser o melhor do que o A3, você pode comprar o FIMI X8. Agora, se você quiser comprar um drone mais caro, aí eu lhe aconselho você comprar o quê? Um Mavic? Eu lhe aconselho você comprar o quê? Um Phantom 4, até o Phantom 3, mas é um drone que você vai ter toda a segurança para voar, é um drone que não lhe deixa na mão, é um drone que ele é excelente, muito bom esse drone. Então, eu não vou estar falando sobre as funcionalidades dele, é muito pela questão de que o dia hoje aqui, o sol está muito bom. O problema deste drone é a tela que você não consegue visualizar legal, por exemplo, nesse período de sol, você vê, mas a visão que você tem não é tão boa. E o problema deste drone é a antena dele, original, porque o drone só dá no máximo em área fechada 250, 300 metros. Em uma área aberta, ele dá no máximo estourando 600, vou botar assim 800 metros. Tem alguns que já chegaram a 1 quilômetro, ou quem sabe até mais, com a antena original. Eu, no meu, eu não consegui, mas depois que eu fiz o upgrade, depois que eu mudei as antenas, já consegui 1.600 metros, tranquilo, sem corte na filmagem, filmando legal, certo? Ótimo, muito bom. E um drone que ele tem uma câmera muito boa, excelente. Vou pegar aqui agora o drone. Pronto. Sem falar de que o controle, você não precisa de celular para estar coplando, para você poder ter a visão do seu drone. Um drone também que, vamos supor, você está voando com ele e ele está para lá, ou para qualquer outro lado, e você não sabe de que lado está o drone. No radiocontrole dele, tem a numeração, que, por exemplo, se o drone está para cá, ele vai dar 50 graus. Se está para cá, vai dar 100 graus. Vamos supor, certo? Se está para cá, ele vai dar cento e poucos graus. Aí você vai virando, virando, até quando ele der zero grau, aparece lá no seu telefone, ou no radiocontrole. Quando der zero grau, está dizendo que o drone está na sua direção certa. Se você quiser usar o retorno de um home, você pode usar, ele vai botar para você. Se você não quiser, é só você puxar o drone que ele vai vir diretamente para você. Por quê? Porque ele bateu em zero grau. Ele bateu no zero. No zero está dizendo que o drone, ele está certinho para você. Ele pode estar onde for, pode estar muito longe, mas está indicando que ele está indo certinho, ele está na direção certa para você. Você se baseia pela numeração. Quando está em zero, é porque está mostrando que o drone está na sua direção certinha. Você não precisa mexer de forma nenhuma. Só direcionar para ele vir para você. Só acelerar para ele vir para você. Certo? Então está aqui. A bateria deste drone, deste aqui, não sei dos outros, mas o meu, está dando 17 minutos. Esta bateria, e a outra que eu não trouxe, está dando 17 minutos. Em tempo que não tem vento, não tem brisa forte, está dando 17 minutos. Agora, com a brisa forte, ele está chegando a 15, 14, mais tardar 15 minutos. Então, aqui tem o slotzinho do cartão de memória, muito excelente, muito bom. Certo? Essa é a bateria, 3S, cartuchozinho muito legal. Você acoplou aqui, olha. Legal, ótimo, muito ótimo. Aqui está a câmera dele. Você vê assim, pensa que está torta, é normal. Quando você liga o drone, ele vai calibrar, certo? Ele vai parear, ele vai sincronizar, vai ficar estabilizadozinho legal. Assim que eu comprei esse drone, eu atualizei o sistema dele, certo? Assim que eu comprei, eu atualizei, atualizei tanto o drone, como também o próprio TX, o rádio controle. Deixei ele 100% atualizado. Pode ser que amanhã, pode ser que para a semana, para o mês, surja um software, software mais novo, e você tem que atualizar, certo? mas está atualizado 100%, beleza, funcionando legal. Ele cumpre realmente, o propósito, na qual ele foi assim, adquirido, certo? Então, está aqui, a câmera tem dois eixos, baixa legal, fica no centro. Se o drone estiver aqui em cima, a câmera, você pode baixar no próprio rádio controle, ela vai ficar no centro, certo? Você pode levantar a câmera, tudo pelo rádio controle, pode levantar a câmera tranquilo. Quando você faz a volta do drone, ele não fica tremendo, trepidando, a câmera fica normal, o drone trepida. Por quê? Porque todo drone, todos os drones, na força do vento, eles sempre, todos, do pior ao melhor, ele balança, certo? Pelas rajadas de vento. Mas, tem alguns drones que mostram no vídeo, por quê? Porque não tem o gimbal na câmera, são drones fixos, firmados, na shell do drone, na carcaça, no chassi do drone. Esse aqui não, e outros drones também, como o DJI, a linha DJI, não, a câmera dele, ela tem o gimbal, certo? Então, o drone balança, mas a câmera, a filmagem não mostra, por quê? Porque ela estabiliza, ela tem um processo, ela tem um sistema que estabiliza a câmera, não deixa a filmagem ficar tremendo, certo? Então, está aqui, um drone muito bom, os LEDs dele é lindo, à noite, é lindo, eu digo para você, e afirmo mais uma vez, você que quer adquirir um drone, que está começando agora, é você que também, que já é veterano, tem experiência, se você tem dinheiro para comprar um drone, da linha DJI, fica à vontade, se você não tem, eu lhe aconselho, comprar um drone como esse, você não vai se arrepender, ou se você tiver um valor a mais, você pode comprar o X8 também, certo? Que está na linha, entenda que está na linha do Mavic, não é compatível ao Mavic, que o Mavic é superior, certo? O Mavic é melhor, até pela questão, de ser DJI, a gente sabe que DJI, é um drone que dispensa comentário, mas está, na mesma linha, entenda de novo, não é superior, está na mesma linha, não é melhor, não é melhor, mas está quase na mesma linha, certo? É superior sim, ao FIME A3, então eu quero mostrar aqui, rápido para você, eu não sei se eu esqueci mais alguma coisa, é, esse lugar aqui, é o lugar que eu uso, para fazer os meus testes de drone, certo? Deixa eu até ver, se eu consigo mostrar aqui para você, rápido, pronto, aqui é uma área aberta, ali está o meu carro, aqui é uma área aberta, toda asfaltada, é um terreno loteado, certo? em que assim eu faço, as minhas gravações, certo? Que eu faço os testes, com todos os drones que eu adquiro, antes de entregar a clientela, eu antes faço o teste primeiro, depois estando 100% ok, aí eu entro no site, da empresa que eu comprei, certo? Dou um ok, que chegou legal, e aí eu já chamo o cliente, faço o teste agora com o cliente, e passo para ele, certo? Então, muito bom, esse é o drone, vamos tentar ligar aqui, rapidinho, ó, processo para você ligar o drone, teve algumas pessoas dizendo, meu drone não liga, meu drone não liga, ó, primeiro você, aqui embaixo, você aperta aqui, veja, está vendo? Agora você aperta de novo e segura, eu acho que a bateria está descarregada, pessoal, deixa eu botar ele no chão, deixa eu ver se eu consigo no chão, espera aí, eu não sei se é pelo fato de ele estar no chão, vou ver agora, deixa eu baixar aqui um pouco a câmera, eu não sei se é pelo fato de eu estar com ele na mão, vou ver agora, pronto, ligou o drone, vou ligar agora o rádio controle, segura, pronto, está vendo? Ele ligou, ok, pronto, já calibrou aqui direitinho, não vai dar para você ver legal, já calibrou a questão do, do gimbal, da câmera, certo? Aí eu vou abrir uma paginazinha aqui, eu vou ter que fechar, não vai, não dá para você ver, vou tirar a página, agora eu vou aqui, calibrar o drone, vou calibrar o drone, certo? Dá um toque aqui, depois eu vou estar falando sobre isso, em casa, lá no escritório, que aí você vai poder ver melhor, pronto, calibration, calibrar, é, compass, calibration, compass, então, calibrar o drone agora, dá mais um toque, processo de calibração, vou mostrar para você, o processo de calibração do drone é esse aqui, você vai girar o drone, no sentido anti-horário, aqui, ó, ó, dois, no controle aparece, quando ele pede para mudar, pronto, já pediu para mudar, agora mudar, fazer como? Para cima, a câmera dele para cima, e você girar, ó, ele vai apitar, pronto, o rádio controle apitou, dizendo que o drone está pronto para decolar, vou botar ele aqui, vou sair da página, pronto, o drone já está pronto para decolar, prontinho da Silva para poder decolar, agora, show, ok, dá para você ver legal aí, vamos ver o processo para ligar o drone, já conectou 14 satélites, 15, tem 15 satélites conectados, então, pega os dois controles para baixo, e para dentro ao mesmo tempo, está vendo lá? Olha a zoada, o barulho, bem macio, vamos levantar ele, pronto, ó, você vê como é que, ó, você vê a estabilidade dele, dá para ver aí, deixa eu ver aqui, deixa eu poder, pronto, olha a estabilidade desse drone, pessoal, olha a estabilidade, agora eu vou sair um pouco, e vou para um lugar bem distante, deixa eu até, pronto, agora é comigo, pessoal, depois a gente vê aí, tá bom? Eu vou desligar aqui a câmera, daqui a pouco a gente retorna, pessoal, chegou ele, olha ele aqui, pronto, aqui está o drone FIME A3, ele está aqui com 10.8, e eu não sei se você consegue ver aí, 10.8, certo, eu voei bastante com ele, em torno de 17 minutos, ele deu 16 minutos e 90 segundos, 16 minutos e 57 segundos, então, está aqui, agora eu vou deixar o drone descer por si só, vamos ver o resultado, né, o que é que dá, se realmente ele desce por si só, quando descarregar, eu sei que o controle dele apita, pronto, já está dizendo carga baixa, bateria baixa, carga, vamos ver agora o resultado, veja que o drone fica bem estabilizado, e planando no ar, eu quero ver realmente, o que é que acontece com ele, aqui agora, nessa questão de descarregar a bateria, o que é que acontece com ele, algumas pessoas dizem que, ó, pronto, está vendo, pronto, ele sobe, veja só, não, ele não sobe mais, pronto, descarregou, em 10.8, o drone automaticamente, ele vai descendo, só que um detalhe, um detalhe, deixa eu desligar aqui rapidinho, pronto, deixa eu colocar aqui, e deixa eu pegar o drone, o drone, por que é que ele descarregou agora, deixa eu levantar um pouco aqui, a câmera, deixa eu vir para cá, pronto, por que é que ele desceu, vamos lá pelo detalhe, por que é que o drone desceu, e veja que o pozo dele, é um pozo suave, ele não desce de vez, ou ele não desce, quando chega perto do chão, ele puf, não, ele desce suave, bem bastante suave, por que é que ele desceu, assim que apitou o controle, porque ele já estava no chão, já estava planando, já perto aqui, mas vamos supor, se você está com o drone, a uns 20 a 30 metros de altura, certo, ele vai apitar, assim que apitar, o drone não vai descer, assim que apita, o drone não desce, como desceu aqui agora, ele desceu aqui agora, realmente, pela questão da altura, que ele estava bastante baixo, já estava aqui perto, realmente, do controle, então é óbvio, que ele vai descer, eu poderia subir o drone, poderia, poderia acelerar ele, para subir, poderia, mas como já estava aqui, eu resolvi deixar o drone descer, mas vamos supor, se você estiver com o drone, a uns 100 metros, a uns 50 metros, o controle começa a apitar, você traz para você logo, pode trazer para você, você vai subir ele mais um pouco, e você vai trazer, vamos supor, está com 20 metros de altura, você vai subir mais 10 metros, e vai trazer, ele vai vir para você, ele não vai pousar, ele vai vir para você, agora, quando chegar próximo de você, aí você deixa ele descer por si só, tá bom? esse é um detalhe do hub, do FIM, que as pessoas, às vezes não sabem, não conhecem, porque ficam com medo de arriscar, eu tive que arriscar para conhecer, eu tive que fazer um teste, já fiz um teste em uma área, aberta, e deixei um pouco distante, para ver se ele, quando ele, descarregasse, o controle começa a se apitar, o que é que aconteceria? Eu pensei que ele ia voltar automaticamente, ele não volta, ele vai descendo ali, só que quando você, quando ele apita, você já sabe que o drone está descendo, você levanta ele, e já pode trazer ele para você, quando o controle apita, ele pode estar onde for, apitou o controle, pode apertar, bota ele para subir, e pode trazer ele para você, agora um detalhe, eu não vi se quando ele, ele apita, eu não sei se a gente subindo, e logo após apertando o retorno de homes, eu não sei se ele retorna, eu vou fazer isso no próprio vídeo, no próximo vídeo, tá bom pessoal? Então eu digo para você, pode adquirir esse drone, é um ótimo drone, volta de um drone FIMI, e é um X8, um A3, por quê? Porque vamos supor, para quem está iniciando, vai pegar um drone sem GPS, gente, quem está iniciando, vai comprar um drone sem GPS, compra por falta de experiência, porque não conhece, não busca informações, agora, para quem já é iniciante, ou para quem já é veterano, pode sim comprar um drone sem GPS, como por exemplo o Racer, o Racer é um drone que, ele praticamente não possui GPS, então as pessoas falam, ah, esse é um drone para quem está iniciando, esse é um drone aqui, para quem já tem experiência também, certo? todos os drones, é para quem está iniciando, e principalmente os drones que tem GPS, porque, a pessoa que está iniciando agora, comprar um drone sem GPS, para ela perder, é somente 10 segundos, é o tempo de ela subir o drone, e o vento levar, e quem não tem experiência, comprar um drone com GPS, se ela não sabe trabalhar com drone, o drone vai ficar planando no ar, parado no ar, e aí agora a pessoa vai usar os controles, para saber a funcionalidade, para onde é que vai o drone, para que lado usa os controles, enfim, para que servem as manetes, enfim, então está bom pessoal, forte abraço, Deus abençoe a cada um de vocês, muito obrigado assim, pela sua atenção, e está aí, esse drone, e também tem, um outro drone muito bom, que eu gosto, que é o Hubser, o 501S, ou 501SS, um excelente drone, eu tenho, e digo para você, recomendo, porque é ótimo, está certo? Forte abraço, depois vou estar falando, sobre as funcionalidades dele, certo? Os botões, do rádio controle, para que serve cada botão, Deus abençoe você, até a próxima, tchau, tchau.